Hoje, o jogo de volta contra o Manchester United pelas oitavas da Champions League. Bom, por enquanto na artilharia dos gols, a gente tem o Lewandowski, vale lembrar que na temporada passada tudo ficou empatado lá, né? Mas o Lewa tá com 18, o Vini 16, o João Félix, Mbappé, Rafinha 12, Messi 11 e o Alba com 10. Então só de jogador do Barcelona ali, nós temos quase, sei lá assim, 50 gols por aí. Mais de 50 gols, só por aí. Vamos ver então se o Lewandowski consegue aumentar a sua marca de gols aí. Aqui ainda tem muitos jogos pra fazer pela La Liga. Lá embaixo a gente ainda tem o Pedri. Olha nas assistências, o Pedri é o nosso principal assistente com 12 e o Rubem Neves com 9. Aí depois a gente tem o Rafinha e tem o Messi ali embaixo também. E lá embaixo ainda temos o Alba e o Leva. Esses números da La Liga, depois a gente vai dar uma olhada nos números da Champions já já. Bom, o time do Barça tá assim. Olha lá, o Pedri aumentou um, hein? Aumentou um, Pedri. Vamos colocar o Fátia aqui pra jogar. O Fátia já se lesionado. E vou colocar o Memphis aqui em cima. E a gente já tem um time pra enfrentar o Eibar. Começar aqui esse episódio. A gente tá assim, basicamente, o Messi tá um pouco cansado. O Charlie também, vamos colocar o Jordi. E vou colocar o Meto. Vamos deixar o Terestag que tá pra cima, né? Deixa eu tirar então o Leva, colocar o Alba e assim que a gente vai pra cima do Eibar. Vamos começar então contra o Eibar. Vamos lá. Pra cima deles na La Liga. O nosso time já tá aqui e vamos pra cima dos caras. Bom, aqui é bem simples, né? É só vencer e continuar mantendo aqui a nossa posição pra tentar levar esse título da La Liga. Novamente, a gente acabou perdendo pro Real Madrid. Vocês falaram de fato. A gente já tinha perdido pro Real Madrid. Mas as pessoas falaram que não. Eu fiquei em dúvida, cara. Fiquei muito em dúvida do cruzamento. O Toque tentou. Pedri de primeira tentou mais uma vez. Vai cair no Alba, hein? Perdendo ou não pro Real Madrid, a gente acabou perdendo esse último jogo. E botou fogo no campeonato, né? Agora, velho, tem que vencer praticamente todos os jogos. Ó, o cara vai chegando. Ronald! Boa! A velha, esse lance aí, ó. Às vezes, a gente reclama, né? Quando o cara dá aquela encostada, o cara perde a passada. O famoso puxão de camisa que tinha antigamente. Mas, às vezes, acontece com a gente também. Se não fosse o Ronald ali, o cara já tinha feito o gol, já. Pelo menos. Bom, tinha chego na frente ali do goleiro, pelo menos, que eles teguem. Vamos, Pedrão. A gente fala muito pouco o nome do Pedro aqui, cara. Geralmente, a gente fala mais o do Dest, né? Mas o Pedro, ele joga bem também, cara. É que é aquele igual do Busquets. Ele não fala muito, mas o cara faz o serviço. Vai, Rafinha. Vai, Rafinha. Vai lá embaixo. Vai, vai, vai. Tirou. Tirou. Fá! Aí, basicamente, entregou a bola para o goleiro. Rafinha ali. Do passe. Bom, vai chegar no Messi. Messi jogou uma bola no corpo. Jordi Alba tentou chegar. Tomou uma bola ali nas partes baixas. Cara, que passe do Rafinha. Só que a bola não chegou ali. Vai. Ó. Vai. Vai, Alba. E a puxada tocou no Fati. 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 Para fora. Para fora. Bola vindo com D. E Stegen 0x0 contra o Ibar. E aí? Onde está o nosso Deus agora? Empatamos com o Ibar em casa. Empate ruim. Olha o que aconteceu. A gente tem uma derrota. Três empates. O que aconteceu? Real Madrid colou. É isso aí. A gente achava que o Atlético ia ser o time que ia disputar com a gente aí. Mas o Atlético caiu um pouco. E o Real Madrid subiu. Porque jogadores como Camavinga. Enfim. Aqueles jogadores mais jovens. O próprio Rodrigo. O Vinícius Júnior. Eles foram atingindo um pico ali. O Modric se aposentou. O Kroos também reserva. Mas outros jogadores tomaram conta da posição, cara. O Jovic também subiu muito o overall. E aí ferrou para a gente. O Real Madrid veio forte. O Real Madrid sempre é forte. Vamos lá, então. Para cima do Getafe. É. Para cima do poderoso. Só que não, né? Só se o Getafe ir para cima do poderoso Barcelona. Vamos que vamos. Agora não pode vacilar mais, hein? Não pode vacilar mais, hein? Agora é vencer, hein? Ó. Lindo. Passe. Farrafinha. 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 Levou. Cruzamento. Rabal Evino. Lewandowski tentou. Tentou tirar de qualquer jeito. O cara ali pior que deu certo, hein? Se ele tocasse para trás, ia sobrar para a gente. Linda bola do Memphis. Quero ver o Lewandowski perder. Quero ver perder. Quase perdeu. Lewandowski é o nome dele. Falei, quero ver perder. Quase perde. Robert Lewandowski. O passe do Memphis foi praticamente um gol. Ele saiu na frente. O goleirão botou as chances. Deu um tapa no canto sem chance. Da bola no Messi, no Messi. Opa! Foi falta ali não, hein? Aí o Lionel. Agora foi. Pô, no lance que eu achava que não seria a falta, foi falta. E agora o Messi tem a possibilidade de fazer esse gol de falta, hein? Será que ele vai fazer? Será que ele vai fazer? Tá lá! Lionel Messi é o nome dele. Messi, Messi, Messi. Mensa as suas palavras. E mensa as suas atitudes para não fazer falta neste homem. Porque Lionel Messi está lá. Quando você menos pensar, ele estará lá. Lionel Messi. Para fazer 2x0 em cima do Getafe. Aí agora tranquilizou mais, né? Que isso, cara? Que isso? Quase fez gol contra. Tá maluco, cara? Tá maluco? Tira essa bola daí. Boa! É o Memphis. Aí o Memphis. Vai levar no Memphis. Tocou no Alba. Vai receber o Memphis. Tentamos! Segura a bola sobrou no Memphis. 2x0 em cima do Getafe. E resultado para a gente. Excelentíssimo. Vamos que vamos contra o Mallorca. É. Mais um adversário para a gente aqui. Pela La Liga. Depois a gente tem simplesmente o Manchester United. Então vamos tentar conquistar isso aqui. Essa vitória. Leva voltando hoje aqui. A gente conseguiu conseguir... Olha o Pedro. Boa tirada do Pedro. Tocou na frente. Tentou buscar o Rafinha. A gente conseguiu vencer aqui. Já vou descansar os jogadores para, obviamente, ir para o United. Pedro. 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 Quase. Ele faz o primeiro dele. Saiu não. Tocou. Ai, ai, ai. Quase o Pedro faz o primeiro dele aqui no Barcelona, hein. Chega. Uh. Quase tomou o gol, cara. 64 minutos. Eu não consigo descansar os caras. Porque a gente não consegue fazer gol. Eu preciso fazer gol. Senão a gente perde a La Liga também. Ó, leva. Faz, leva. Ai, 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 ai. Chave vai à loucura, Lewandowski. O ataque. É o Messi. É o Messi. Ainda bom. Tentou. Lewandowski. Girou. Messi. Mais uma vez. Saiu mais um. Saiu o Lionel. Ah, uuuh. Vamos, Lionel. O homem, uma máquina, Lionel. O Messi para empatar. É empatar não, né. É desempatar, né. Desempatar. Ele saiu da ponta. Tirou outro. Bateu no canto. Messi. O grande problema é que todo mundo jogou até o final. E agora todo mundo está cansado, né. Para fazer o jogo de volta contra o United. Ih, 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 ih. Entregaram. Entregaram. Rafinha é o nome dele. Ficaram trocando de um lado para o outro. Lado para o outro. Uma hora, obviamente, a gente ia marcar. Eu coloquei. Estava com o ataque. Com o D eu fui lá marcar. E aí sobrou o Rafinha no meio. Olha o vacilo deles. Agora a gente volta aí a marcação. E tá lá. Ganhamos, então. Cara, quase a gente não consegue, hein. Numa Lorca. Vamos lá, então. Duelo de novo de Cristiano Ronaldo e Messi. Eu vou colocar o Dest hoje. Vamos de Jordi Alba também. Ali vai o Rubem. Eu vou colocar o Busquets no segundo tempo. A gente tá com o Pedri. Depois vai com o Carlos Soller. E depois com o Kessier também. Ferran, Alba, Miang. Vamos com o Memphis. Depois, Ansu Fati. 97 de Team Spirit. Lionel Messi. Vou colocar um... Vou colocar um pivote contra o ataque aqui no Messi. Vamos lá, então. Para cima do Master United. Você que tá acompanhando o esporte interativo em todo o Brasil. Seja bem-vindo a esse maravilhoso... Esse estádio, estádio maravilhoso. O gramado perfeito. A bola já tá prontinha aí pra ser chutada de um lado pra outro. A Lea Oliveira vai estar comigo aqui na cabine de transmissão da TNT. E nós temos o nosso outro comentarista, Mauro Betting. Hoje vai trabalhar no gramado. Bem pertinho dos jogadores. Bem pertinho aí dos atletas. Vai começar, então, o segundo jogo. O jogo é de volta, hein? E agora... Olha o cara passando embaixo. Ai, ai, ai. Eu vi. Olha aí. Bola tocada no meio. Boa, boa. Ai. Bateu cabeça. Jordi Alba. Tocou o Cristiano. Stegen. No goleiro manual. A gente consegue defender. Eu sabia que o Cristiano tirou pro lado. Eu falei, ele já vai bater ali. Eu já fui com o Stegen lá. Olha lá. Já peguei ali manualmente. E a gente conseguiu fazer a defesa. Coisa linda de se ver, hein? A defesa manual é sempre bom. Geralmente dá ruim, né? Geralmente dá ruim. Vai ver o cruzamento. Fátia, a bola vem sobrando. Boa. Ter Stegen. Bola na frente. Ronald. É gol do Manchester United. Sempre ele. Cristiano. Ronaldo. A bola tocada na frente. Uma perdida do Messi ali. O drible. Olha lá. Passou o Cristiano sozinho. Quando alguém avançou. Ronald tentou chegar. Não deu tempo. Boa Messi. Boa Messi. Boa Messi. Ancara Messi. Ancara Messi. Ancara Messi. Maguire. Maguire. Como você queira chamar. Lewandowski. Leva. Isso. Lewandowski. Tirou. Tocou no Messi. Olha o Messi. Ajeitou no Pedro. E tentou puxar. O cara chegou junto. Henderson todo torto. Olha o Pedro. Está sem goleiro. Tentou chutar. De novo. O Henderson quase bateu roupa. O Henderson está maluco. Duas vezes que ele jogou estranhíssimo ali. Por enquanto o United chegou mais do que a gente. Mas o segundo tempo prepara uma coisa. Eu sei que o United vai vir desesperado para tentar fazer o gol. A gente vai jogar ali esperando a fragilidade do United. Olha aí. Olha aí. Olha aí. A velocidade. Boa. Fati. Errou. Errou. Fati. Ele passou varado. Na hora de chutar. E é. Já vem para cima. Já no full ataque. Já. Os caras já vêm no full ataque. Vamos ficar jogando bola ali direto. Vamos Ronald. Não deu essa bola aí não, cara. Bora a bola no Cristiano. Boa. Boa chegada. Ai não. Magui. Que isso Stegen. Meu Deus. Toma gol do Magui não. Deus me livre. Pedro cansou. A gente vai colocar aqui o QSE. Eu vou colocar o Alba aqui mais veloz. Vamos colocar o Ferran. Vamos colocar o Busquets para se virar um pouco aqui também no meio. Rafinha. Lindo. O passe do Rafinha. Meu Deus. Vai Fati. Vai Fati. Vai Fati. Vamos Fati. Vamos Fati. Pode ser o gol da classificação. Lanço Fati. É o nome dele. Lanço Fati. Que passe do Rafinha. Que passe do Rafinha. Entra o Magui. Entra a zaga. Tá lá. Gol do Fati. Agora é o seguinte, hein. Agora é o seguinte. Tá. O United ainda precisa de um gol para levar para a prorrogação. Vou para os pênaltis. A gente precisa fazer mais um, hein. Para garantir. Aí o United precisa fazer dois. Ai meu Deus. Olha a bola vindo na área. Puxou o Sancho. O cruzamento. Olha o gol. É gol do Rashford. É gol do Rashford. Passe do Sancho. Era perigoso. Toque no meio. A bola passou por todo mundo. Caiu lá sozinho. Podia ter tentado usar o goleiro manual de novo. Lindo passe do Fati. Vai chegar o Alba. Vai chegar o Alba. Tinha o golaço. Vão. Vão. Alba me hang. No último minuto. Alba me hang. É o nome dele. Por isso que eu coloquei ele. Pela velocidade. Por ter só um zagueiro a menos que passe do Fati. Olha o passe do Fati. Por trás da zaga. Chegou ele e levou. Deu um tapa na saída do Henderson. Tá lá. Agora é segurar, hein. Agora é segurar o resultado. E aí. Dominou mal, hein. Dominou errando. Dominou errando. Ah, ele deu um carrinho ali. Bora, Leonel. Bora, Leonel. Bora, Messi. Acabou! Dois a dois no Camp Nou. Dois a um lá. Cai o Manchester United. Mais uma vez. Anso Fati. O nome da partida. Uma assistência. Um gol. decidiu o jogo. O Anso Fati. Passamos. A Juve também. O Real também. O Milan passou pelo Tottenham. CSK também passou. O Liverpool. O PSG já caiu. O Bayern passou. E o Manchester City 4x1 no Porto. Pois bem, então. Finalizou. No episódio que vem. Vamos saber quem que a gente enfrenta nas quartas de final. E a disputa contra o Real Madrid aí. Na La Liga. É isso aí. Vou ficando nessa então. Abração. Fui! Life is good.